As mudanças climáticas e a chegada do inverno contribuem para o ciclo da malária, já que as larvas do mosquito vetor da doença se desenvolvem em áreas alagadas. Roraima registrou 34.424 casos de malária no ano passado. Os números representam um aumento de 21,38% se comparado ao ano de 2022, quando foram contabilizados 26.202 casos. Neste ano, até o mês de março, Roraima contabilizou 6.248 casos da doença, comparado com os três primeiros meses de 2023, quando foram confirmados 10.009 casos da doença. A redução foi 38%. Os municípios com mais incidência de casos até março são Alto Alegre, com 2.387, Amajari, 1.843, e Irassema, 509. Já as cidades com menos registros são Normandia, com 3, Uiramutã, 18, e São Luís, 27 casos. Gerson Castro, gerente do Núcleo Estadual de Controle da Malária, fala de como está a doença no estado. O estado todo é endêmico para a malária. Vamos começar assim, nesse princípio. Sendo endêmico para a malária, o habitat do mosquito anófile das lindas, que é o principal vetor da malária aqui na Amazônia e no Brasil, ele mora lá, é o habitat dele. A gente não pode impedir, não tem como impedir, o crescimento e a necessidade também do povo de se alimentar, de buscar pescar, ou caçar, ou mesmo na agricultura. Ele precisa estar lá. E vai adentrando, e há uma necessidade também, por parte de nós, que trabalhamos na saúde pública, de estar dando esse suporte para a população. Em relação à malária no estado, em termos de números de casos, nós temos um percentual muito grande de incidência da malária, justamente dentro da área Anomami. Mais de 80% da malária no estado, ela está concentrada dentro da área Anomami. Tanto com os garimpeiros, que entram de forma ilegal, como também em relação aos próprios indígenas e Anomamis que moram lá. Para quem não sabe, a malária é uma doença infecciosa transmitida por meio da picada de fêmeas do mosquito. E a população precisa estar atenta aos sintomas, como febre, dor de cabeça e calafrios. Bom, a malária, às vezes, ela pode sugerir, ela pode se confundir com outras doenças, como síndromes febris, como dengue, como a própria COVID, outras doenças infecciosas, porque ela apresenta uma intensidade, um grau de febre alta, né? E muito constante. Mas, assim, o que a gente pode saber de diferencial da malária é que ela, essa febre, normalmente, ela tem um horário no final do dia específico, né? Para aparecer. Normalmente, ela não é uma febre constante, mas, também, ela pode aparecer constantemente.